Oi! Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui simplesmente pra agradecer. Agradecer esse um ano que eu passei ao lado de pessoas espetaculares e que, mano, nunca vai sair da minha cabeça. Hoje, dia 9 de dezembro de 2015, o canal completa um ano de existência. E cara, a gente tá quase chegando a 500 mil inscritos. Meio milhão de inscritos. De verdade, às vezes eu me pergunto por que que eu tenho que ser a pessoa com meio milhão? E por que não outra pessoa? E até hoje eu não consigo descobrir por que que eu fui escolhida. Bom, galera, muita gente me pergunta como é que foi a minha trajetória até chegar aqui. Por o que eu passei, as piores coisas, as melhores coisas. E eu decidi fazer esse vídeo justamente pra contar pra vocês o que aconteceu nesse um ano de canal. Tudo começou em dezembro de 2013, quando eu criei um canal. Eu fiquei com aquele canal postando um vídeo por dia, todos eles pegando 100 views e tal. Mas eu postava todo dia, cara. E todo dia eu levava bronca dos meus pais, porque eu só podia ficar uma hora por dia no computador. E eu me matava pra conseguir postar um vídeo por dia. Mas eu sempre continuei postando, 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 postando. Até que dia 1º de dezembro de 2014, quando eu já tava alcançando 2 mil inscritos, eu recebi um aviso de direitos autorais. Porque basicamente um amigo meu fez uma intro pra mim e eu comecei a usar. Usei em 3 vídeos e quando eu usei nos 3 vídeos, ele foi lá e deu o aviso de direitos autorais. Óbvio que foi um golpe que ele me deu. Ele falou que ele ia fazer isso pra mim e depois ele falou que eu tava roubando dele. E foi assim que eu levei os 3 strikes e perdi o canal chamado BB Gameplays. No dia 9 de dezembro de 2014 eu criei esse canal, que ele se chamava BB S2. Porque eu não sabia colocar um nome só no canal, então eu tinha que colocar um outro nome e foi S2. E eu continuei nesse canal, batalhando pra conseguir chegar nos 2 mil inscritos que eu passei em um ano pra chegar no outro. E aí eu continuei postando um vídeo por dia, tal, 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 tal. Até que em janeiro eu lancei a música em homenagem ao Rezende. Foi uma coisa toda inesperada porque eu tava assistindo os vídeos dele e eu precisei tomar banho. No banho começou a vir uma letra de música na minha cabeça e eu, nossa, fiquei muito animada. E quando eu saí do banho a primeira coisa que eu fiz foi escrever aquela letra pra não esquecer. Eu gostei tanto da música que eu decidi gravar no mesmo dia e eu gostei tanto da gravação que eu decidi postar no mesmo dia. E isso era um domingo de noite. Eu tava de férias, óbvio, porque é janeiro. Então eu acordei segunda-feira e minha mãe veio me falar que o Rezende tinha visto o vídeo, comentou o vídeo, tweetou o vídeo. E, mano, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Vocês não tem noção de quantas voltas eu dei correndo nessa casa, cara. Eu juro pra vocês, cara, até hoje esse foi o melhor dia da minha vida. Porque eu sempre fui muito fã do Rezende e até hoje eu sou. E, cara, sinceramente, eu não tenho palavras pra agradecer o Rezende, cara. Depois de um tempo eu perguntei pra ele, Rezende, por que você divulgou meu canal? Por que você deu esse apoio tão grande pra mim? E esse dia ficou muito marcado pra mim. Porque ele disse assim, Porque eu acredito em você e eu acho que o seu canal merece crescer. Eu fiquei muito feliz. Imagina o seu maior ídolo, a pessoa que é mais importante pra você depois da sua família, óbvio. Te falar uma coisa dessas, falar que acredita em você e falar que você é especial. Foi uma sensação muito boa. E a partir desse dia eu continuei. Continuei gravando, 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 gravando. Até que chegou um outro dia e eu me senti na obrigação de fazer outra homenagem pra ele por tudo que ele tinha feito por mim. Que foi aí que eu decidi postar a música Isolados. Eu postei a música Isolados, só que eu falei, putz, mano, aquela música do Rezende, a homenagem do Rezende já foi. Eu bombei o que tinha que bombar e pronto, acabou. Não vou crescer mais que isso. E aconteceu o contrário do que eu tinha pensado. A música bombou duas vezes mais que a homenagem que eu fiz pra ele. E eu tenho certeza que 80% das pessoas que me assistem me conhecem por causa de Isolados. Eu tenho um carinho tão grande por essa música e essa música vai ficar marcada muito pra mim. E cara, o Rezende é a melhor pessoa que eu já conheci, sério. Muita gente fala, ah, Bibi, você baba ovo dele. Ah, você tá fazendo isso pra ele te ajudar mais. Cara, eu sou eternamente grata ao Rezende. E eu não vou parar de agradecer ele porque eu nem sei onde eu estaria se ele não tivesse me ajudado. E aí o canal foi crescendo, 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 crescendo. Até que ele me chamou pra gravar pelados com ele. Ele me chamou pra participar agora de Paraíso. Ele me chamou pra participar de The Walking Craft. Escoteiros, ele me chamou pra muita série, cara. E esses últimos dois meses foram incríveis, sério. Todo carinho que a galera que assiste o Rezende, que a galera toda da DR, toda a galera da DR. Eu sou eternamente grata a vocês. Sinceramente, é um grupo que eu sempre via no YouTube. Eu voltava da escola e assistia todos, todos os YouTubers da DR. Eu assisto todos os vídeos do Rezende até hoje. E eu acompanho também todo mundo da DR, mas não consigo assistir todos os vídeos. Mas esses caras são... eles sempre serão meus maiores ídolos. E mesmo sendo amiga dele, poder chamar eles de amigos, eu nunca vou deixar de ser uma grande fã deles. Esses caras sempre vão ser minha inspiração e eu tenho que agradecer muito, sério. Eu tenho que agradecer muito a vocês, porque vocês mudaram completamente a minha vida. Eu mudei muito desde que eu entrei no YouTube. Eu era uma pessoa muito diferente do que eu sou hoje. Eu mudei meu modo de pensar sobre algumas coisas. E isso tudo graças a vocês. Eu acho que eu melhorei do meu ponto de vista. Eu amo vocês de coração e amo todo mundo que me apoia. Vocês são incríveis. E toda a galera que tá desde o início comigo, o Total e o Bros, cara. Esses dois são... são os meus irmãos, com certeza. E a galera que eu conheci ao longo do tempo do YouTube são muito especiais pra mim, cara. A Coelho, o Jean, o Maneiro, o Green. Vocês são muito especiais pra mim, sério. E o Gag, né? Que é o meu irmão, que ele sempre me apoia em tudo e que eu gosto muito dele. De coração, eu te amo, Gag. Então é isso, galera. Muito obrigada a todos vocês. Deixa o seu like, favorito, inscreve no canal que é muito importante. E é isso aí. Um beijão pra vocês. E falou. Um beijão pra vocês. 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 Obrigado.